Vocês todos aí, o que estavam sonhando quando saíram para o mar? Gritem por suas vidas, pois no próximo instante vocês podem morrer. Só os covardes se contentam com a situação atual. Estendam suas mãos para o que mais desejam e eu estarei com vocês. Vamos pegá-lo, o One Piece! Pois é, meus queridos, parece que o palhaço acordou e resolveu entrar na briga pelo tesouro de Goldiroge. E esse capítulo foi bem interessante porque a gente consegue analisar ele de uma outra vertente, entendendo o que fez o Bug ser quem ele é e o que motivou ele a fazer esse discurso para chegar ali no One Piece, né? Para capturar ou tentar encontrar o tesouro de seu antigo capitão. Antes de eu continuar, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para eu saber se você curte esse formato aqui de vídeo. Se você tem sugestão, fica à vontade para comentar. E quero fazer um pedido para você. Se você puder me ajudar, eu estou tentando levantar uma grana para trocar de computador, porque o meu computador está sofrendo aqui. Estou tentando dar uma sobrevida para ele. Estou fazendo algumas rifas, né? E tem o Apoia-se também, que está aqui fixado no topo dos comentários, onde você pode ajudar com o valor que tocar aí o seu coração nessa campanha, né? Para trocar de computador e poder oferecer o melhor tipo de vídeo para vocês. Tem muitos projetos que eu vou tirar essa próxima semana que não tiver capítulo de One Piece para refletir, pensar e começar a tentar trazer mais conteúdos ainda de One Piece. Principalmente o anime versus mangá, que é um quadro que eu gosto bastante. E eu sei que vocês também. E vamos lá. Esse capítulo foi bem interessante. Eu tenho aqui algumas anotações que eu quero falar. Eu achei muito legal. Eu vi até algumas pessoas comentando isso. Eu não sei se foi no grupo de apoiadores do canal. Agora a gente não tem mais um grupo no Telegram. Tem um grupo lá no WhatsApp. Inclusive, se você quiser, é só clicar no botão Seja Membro. Você apoia esse canal. E aí pode participar lá do grupo do WhatsApps. Zap Zapersons, sei lá como você quiser chamar. Entra no grupo do Zap do Tio Ace aqui. Vai lá. E aí eu achei interessante que eu vi uma pessoa comentando que o T-Bone foi morto, né? Pelo pessoal lá. Pelo cara que queria dar dinheiro para a sua família. E aí essa pessoa comentou que ele realmente lembra quem foi. Se você foi a pessoa que comentou, comenta aqui nos comentários, por favor. Mas a hipótese de que o T-Bone se deixou ser assassinado para que essa pessoa tivesse ali dinheiro para a sua família. Agora é bem interessante porque a gente tem a conversa do Sengoku com Atsuro falando sobre as pessoas estarem se revoltando contra a marinha. Isso me lembra bastante vida de inseto. Aquela questão de as pessoas contavam com a proteção de alguém que eles consideravam mais forte. Em vida de inseto eram os gafanhotos. Em One Piece era da marinha. Só que, tanto em vida de inseto quanto em One Piece, os gafanhotos e a marinha começaram a abusar desse poder. A gente viu muito isso acontecendo ao decorrer do mangá de One Piece. Os marinheiros que eram para proteger a tripulação roubando a tripulação, né? A gente viu lá na saga da Nami, com o Ratinho lá fazendo o coloio com o Arlong. A gente já viu várias vezes os marinheiros que eram para proteger os cidadãos. Estavam ali roubando os cidadãos, cobrando uma taxa pela proteção e tudo mais. Então, as pessoas estavam começando a se sentir impotentes. E aí, com tudo que estourou nos últimos anos, as pessoas resolveram só falar Ah, é! Então agora o jogo virou. Agora, com essa entrada da Cross Guild aí, o jogo virou. Então as pessoas começaram a se revoltar. Aquela fagulha de revolução que elas precisavam, elas começaram a se revoltar, começaram a caçar marinheiros. Então é por isso que a marinha está enfrentando esse problema. Não é porque as pessoas do nada começaram a se revoltar. As pessoas confiavam na marinha. As pessoas confiavam no governo. E a marinha e o governo mundial não... não é que não foram dignos, mas pode-se dizer assim, eles não deram motivos para as pessoas continuarem confiando. Eles agiram de má fé, não foram todos, foram alguns. Só que esses alguns não tiveram as punições devidas. E as pessoas começaram a se sentir, tipo, poxa, eu estou aqui, ó, desolada. Estou aqui sem nada. Não posso... o marinheiro fez maldade. Eu não posso nem reclamar porque eu sei que não vai acontecer nada. É capaz de acontecer alguma coisa comigo. Então agora as pessoas têm um porquê e o pagamento, né? Porque agora elas vão caçar os marinheiros e vão ser pagas por isso. Então eu achei bem interessante a marinha estar nessa toda preocupação, né? Depois tem a questão do Sengoku meio chocado. O Sengoku é de ser chocado porque o Garp foi enfrentar o Barba Negra. E é bem interessante porque eu anotei aqui... Durante anos a gente quis ver alguns piratas em ação, né? Garp, Shanks e tudo mais. E nos últimos capítulos a gente teve uma coisa bem interessante, né? No capítulo 1079 nós tivemos o Shanks em ação, né? Ele acabou com a tripulação do Kid. Acabou, já era. Temos no 1080 o Garp mostrando o seu Galaxy Impact, né? O velhinho ali mostrando que mesmo fraco ainda consegue dar um pau em muita gente. No capítulo passado tivemos o Barba Negra, né? O desfecho da batalha entre Barba Negra e Lau. O Barba Negra venceu, mas não conseguiu roubar a fruta do Lau porque o Lau foi salvo pelo Beppo. E neste capítulo o destaque foi o Buggy. Não por questão de batalha, porque o Buggy não é uma pessoa de batalha. E isso eu achei bem interessante porque, assim, é meio contraditório como as coisas funcionam porque o Buggy era pra ser a pessoa que chamaria a atenção, sabe? O Mihawk e o Crocodile agiriam pelas sombras enquanto o Buggy levaria os créditos e também seria o foco da marinha. Então meio que o Mihawk e o Crocodile concordaram com isso e falaram o negócio seguinte. Beleza, ele é o Yonkou. Então deixa a marinha caçar com ele enquanto a gente continua fazendo o que tem que fazer. E beleza. Só que por que eu digo que é meio contraditório? Porque, cara, isso faz com que você aumente o carisma do Buggy. Porque tudo que a Cross Guild fizer não vai ser uma coisa da Cross Guild, Crocodile, Buggy e Mihawk. Não. Vai ser Buggy. Crocodile e Mihawk são subordinados do Buggy. Então tudo que eles fazem é o Buggy. Então todas as coisas boas que a Cross Guild fizer vão entrar na conta do Buggy. E isso, consequentemente, reverbera-se, né? Volta ali pra navio da Cross Guild que a carranca foi a cara do Buggy. E isso me lembrou bastante o navio do Bartoclub, que tem a cara do Luffy lá. Eu acho que ia ser interessante. Se a gente tivesse miniaturas de navio, né? Tipo, um navio com a carranca do Luffy, um navio com a carranca do Buggy. Aí agora tá faltando o quê? Um navio com a carranca do Shanks e um navio com a carranca do Barba Negra. Não sei se alguém aí manja dos desenhos e quiser fazer isso. De qualquer modo, como eu disse, isso é meio contraditório porque meio assim, eles desmerecem demais o Buggy. Eles desmerecem tudo o que o Buggy faz. Eles querem que o Buggy seja o centro das atrações, que o Buggy chame a atenção da marinha. Só que quando o Buggy faz isso, eles batem no Buggy. A gente vê isso quando tem as reuniões, né? Que ele tá sempre sendo humilhado, sempre apanhando, com aquela cara inchada, preso num gancho. Então eu fico assim falando, Ué! Vocês queriam que ele fosse o centro das atenções? Que ele chamasse a atenção? Que ele fosse o foco? E quando ele é o foco, vocês vão bater nele? Vai entender. E é bem interessante porque o Corcodile e o Mihawk nessa reunião estão conversando, tentando encontrar. Falam, a gente já tem um exército muito poderoso, temos armas, temos tudo mais, mas precisamos de uma influência inigualável. E nessa hora que o Buggy entra, a gente tem um flashback ali. Eu achei muito interessante esse flashback porque ele dá uma profundidade na história do Buggy. Sabe, quando eu digo que o Zoro, por exemplo, é um personagem que eu sinto que falta profundidade no Zoro e não precisa de um flashback grandioso, você vê esse flashback pouco do Buggy. Quando você olha ele com o olhar que eu tive, você consegue interpretar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Buggy, ele sempre ficou à sombra do Shanks. Sabe, ele sempre viu o Shanks com um potencial imenso. E os anos mostraram que realmente o Shanks tinha esse potencial, tanto que ele se tornou um dos Yonkou, um dos piratas mais poderosos do mundo, o Yonkou, né? Ele é o Shanks, o Ruivo, o mundo teme o nome dele. Então, o potencial que o Buggy viu nele quando pequeno realmente se mostrou verdadeiro. Isso fez com que o Buggy desistisse do seu sonho, porque ele falou, cara, eu queria ir realizar o desejo do Roger, que ele ia ser o rei de pirata, que não sei o que lá. Mas olha esse cara, velho. Como que eu vou chegar no dia desse cara? Então, ah, vou só viver minha vida. E isso fez com que o Buggy fosse como ele é. Por quê? Porque ele viu que o Shanks tinha esse potencial. Assim como esse flashback mostrou também que o Buggy ficou extremamente desapontado com o Shanks. Porque quando os dois estavam ali pós-execução do Gold e Roger, que eles foram conversar, que o Shanks chama o Buggy pro seu bando, que o Buggy fala, eu não vou entrar pro seu bando, eu jamais vou ser o seu subordinado. Porque o Buggy não reconhecia no Shanks o potencial pra realizar o desejo de Gold e Roger, o seu antigo capitão, né? Ele até fica pensando, fala, nossa, eu achei que você fosse ser o rei da nova geração. Por quê? Porque o Shanks tinha esse potencial. Ele colocava, o Buggy colocava o Shanks num pedestal muito alto. Então ele falou, putz, se o Roger, que era o meu capitão, morreu, então o Shanks vai realizar o desejo dele. Se o Shanks, naquele momento, tivesse falado, sim, nós vamos pra Love Tale, eu vou me fortalecer e tal, era bem capaz do Buggy ter entrado, sim, pro bando do Shanks. Mas a partir do momento que o Shanks fala, hum, agora no momento não, tô com outros planos, mas ainda vou ser um pirata, o Buggy olha aquilo e fala, cara, peraí, eu desisti do meu sonho, porque eu achei que eu não tinha o potencial pra ser tão forte quanto você, você que tem o potencial, tá desistindo, não quer ir? Peraí, você acha que eu vou te seguir? Ah, para, bicho, o negócio é o seguinte, eu vou pra lá e quando eu te ver, eu vou acabar com a sua raça. Então, criou uma certa rivalidade ali entre os dois, porque o Buggy ficou, cara, o maluco que ele é forte, com o passar dos anos, foi demonstrando ficar mais forte, não queria realizar o desejo do antigo capitão, e eu não... Ah, então, sabe, você percebe que o Buggy ficou desapontado com o Shanks nesse momento. E é muito interessante, porque quando volta para o presente, o Buggy pensa e fala, olha, não é que a circunstância do destino fez que a gente ficasse no mesmo nível? Ele é um Yonkou, eu também sou o Yonkou, então eu acho que eu posso ali ser realmente o rei dos piratas. E foi nesse momento que ele percebeu que aquele devaneio que ele teve lá em Marineford pode se tornar real, que ele pode realmente ser o rei dos piratas. E mesmo com o Crocodile e o Mihawk falando para ele, você não tem plano, você não tem força, você não tem nada, o Buggy não está nem aí. Foram mais de 20 anos esperando esse momento, mais de 20 anos achando que ele não era bom o suficiente, que ele desistiu do seu sonho, que ele viu a pessoa que tinha um potencial maior que ele crescendo enquanto ele ia ficando para trás. Mas é bem interessante, porque assim, mesmo que ele tivesse esse complexo de inferioridade, de que ele não era bom o suficiente quanto o seu ex-companheiro e rival Shanks, mesmo assim, no fundo, aquele desejo de cumprir a vontade do seu antigo capitão ainda guiava o Buggy. Inconscientemente, ele ainda queria realizar o desejo do seu antigo capitão que ele amava. Inconscientemente, ele continuou tentando se fortalecer e isso fez com que ele estivesse no local certo, na hora certa, com as pessoas certas. E agora, percebendo que a possibilidade de ser o rei dos piratas era real, nada mais impediria ele. Nem Shanks, nem Crocodile, nem Mihawk, nem Luffy, nem Barba Negra, ninguém ia impedir ele. E foi o momento em que ele pega o Dendenmushi e dá o seu discurso. E assim, foi uma coisa bem interessante esse discurso dele, né? Você vê que ele motivou os tripulantes lá da Cross Guild, deixou o Mihawk em choque e deixou o Crocodile enfurecido, porque por mais que ele não assuma, nós vimos na história de capa da Baroque Works que o Crocodile também nutre o desejo de ser o rei dos piratas. Enquanto isso, Sabu está retornando para a Ilha Camabaca juntamente com alguns sobreviventes de Lulusa. E eu achei bem interessante a gente ver a moda ali no meio, né? a moda que salvou o Ace sendo salva pelo Sabu. Eu gostei bastante disso e principalmente de ter mais pessoas ali de Lulúzia viva, porque assim, se você for parar para pensar, tudo que aconteceu com Lulúzia, toda essa destruição de Lulúzia foi meio que proveniente da revolução que aconteceu. Revolução essa que foi ali aguçada pela Belo Bet, que estava ali recebendo o pessoal que também quer se juntar ao Exército Revolucionário. E foi como eu disse no começo. Não é que os revolucionários causaram essa revolução que fez com que as pessoas fossem contra o rei e por isso o reino foi destruído. Não! As pessoas já estavam cansadas de serem controladas, de se sentirem impotentes, de se sentirem mandadas. Então elas só precisavam de algum motivo, só precisavam da palavra certa. E elas receberam essa palavra dos revolucionários. Palavra essa que fez com que elas colocassem pra fora toda aquela vontade que elas tinham guardado no seu coração de serem livres, de se livrarem da tirania do governo mundial, da marinha e de um rei que só empunha leis que feria ali, pelo que a gente entende, só prejudicava os mais pobres. Então eu achei bem interessante isso. Os revolucionários acolhendo aqueles que sofreram ali as consequências da revolução, sabe? As pessoas que lutaram por aquilo que acreditavam sendo acolhidas pelos revolucionários. Eu acho isso bem justo, eu acho isso bem legal da parte dos revolucionários e como a gente viu, isso tá acontecendo em todo o mundo como o próprio Sengoku falou lá no começo do capítulo. E esse capítulo termina com o Sabo prometendo, né, pra gente, leitor, contar a verdade do que aconteceu em Maria Joa. Ou Maria Joa, como eu prefiro chamar de Maria Joa, mas tem gente que chama de Maria Joa, mas eu prefiro Maria Joa porque foram anos falando Maria Joa, né? Tipo Laftel. Aí agora é Laftel. Não, Laftel, 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 tanto faz. O importante é que a gente entenda o que a gente tá falando. De qualquer modo, Sabo demonstra que ele vai revelar a verdade, né? E é bem interessante porque é nesse momento que eu sinto que a existência de Insama será revelada para o mundo. É nesse momento que o mundo vai descobrir que o trono vazio não está vazio, que existe uma pessoa que governa o mundo de One Piece. E eu estou extremamente ansioso pra ver isso, mas, assim, a gente estava conversando aqui no grupo do WhatsApp e dos apoiadores do canal e eu estava vendo que eu vou ver quem foi que comentou isso porque, assim, tudo dá a entender que no próximo capítulo já vai ser mostrado isso, né? O que o Sabo falou. Mas, temos aqui, ó, eu estou abrindo aqui o comentário que foi que falou que está mostrando esses últimos capítulos estão dando destaque para os Yonkou's. e aí, eu não vou achar, acho que eu perdi aqui. Eu não vou achar, mas eu tinha salvado aqui que alguém tinha falado cadê. Bom, infelizmente não achei o comentário, mas um dos membros aqui do canal falaram isso que... aqui, ó, achei. Foi o Gabriel Barreto. Ele falou assim, ó, três capítulos mostrando um Shanks, um Barba Negra e um Dubang. O próximo capítulo o Luffy vai imitar. Anota aí, o Gabriel comentou aqui. Então, assim, apesar de eu achar que seria interessante o próximo capítulo ser o Sabo revelando o que ele descobriu em Maria Joa, tudo encaminha-se para mostrar que sim, o próximo capítulo vai ter um destaque do Luffy e a gente vai descobrir o que aconteceu, se eles vão conseguir de fato escapar de Egghead ou não. Bom, de qualquer maneira, eu quero que você deixe aí o seu comentário o que você achou desses capítulos, o que você acredita que vai acontecer nos próximos capítulos, no próximo capítulo mais especificamente. Sabo revelará a verdade ou veremos o Luffy escapando de Egghead? Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Gente, se contando no próximo vídeo, grande beijo no coração, até lá, tchau, tchau.